Senhor Joaquim, vamos ver então como está a sua vista. O que o senhor lê aqui nesta fileira? Eu não consigo ler nada, doutor Eri. Ah, sim. Nesta fileira de cima é um pouco maior. Ainda não consigo ler, doutor Eri. Nem nesta primeira? Nada. Senhor Joaquim, no seu caso eu sugiro uma operação. Então vamos operar, opa. Muito bem, senhor Joaquim. Chegou a hora de tirarmos a prova. Doutor Eri, o senhor acha que eu vou conseguir ler alguma coisa? É lógico. O senhor vai conseguir ler tudo. A operação foi um sucesso. Poxa, doutor, como a medicina está avançada, não é, opa? É verdade. O senhor acredita que antes desta cirurgia... Eu era analfabeto?